Boa tarde Heitor, Marcelo Kenfala, procedimento padrão meu aqui da loja, sempre gravo vídeos e mostro o funcionamento de tudo que eu negocio a distância, tá? Esse é o Jman Solo XT da marca Digitech, é um pedal de loop recorder, ok? Ele tem várias funções, como por exemplo, ritmos de bateria, você consegue salvar até 200 presets do gosto que você preferir, com timbres, tempo, enfim, são 200 bancos ao todo para você gravar os seus loops, eu não sei o certo tempo de gravação que ele tem, mas certamente passa dos 10 minutos, tá? Além disso, você também tem entrada para cartão micro SD, que você pode salvar os seus loops, fazer backup e tudo mais, tá bom? Vamos lá, falando um pouquinho dele de forma rápida aqui, vou começar pelo trigger, né? Pelo switch aqui, pelo on-off, apertou uma vez, ele fica vermelho e grava, apertou outra vez, depois de gravar ele fica verde e reproduz, apertou outra vez com ele reproduzindo, ele fica amarelo e faz o overdub, ou seja, grava por cima do que você já fez. Pressionou duas vezes, ele para o que está sendo feito automaticamente, pressionou e segurou, ele vai desgravar o último loop, ok? Se você quiser desgravar um overdub, vai ter que desgravar com o loop rodando, se você deixar ele parado e desgravar, ele vai desgravar tudo o que foi feito, ok? Em cima, loop level, reaching level, são os dois knobs que eu tenho, são dois knobs de volume, aqui eu vou ajustar o volume do loop, ou seja, da gravação que eu fizer e aqui eu vou ajustar o volume da bateria. Esses três botões do meio fazem uma espécie de ajuste, né? Ajuste fino. Então, do meio aqui eu tenho o setup, que eu posso, por exemplo, dentre as opções que eu tenho para trabalhar, eu posso escolher o ritmo de bateria, o tap tempo, o próprio nome já diz, né? O tempo, na verdade, que é o nome aí, ele vai determinar qual é o tempo que eu vou trabalhar e o store é para eu gravar os meus loops no preset que eu quiser, no banco que eu quiser. Eu tenho duas setinhas aqui de navegação, então depende da função, eu tenho mais de, depende do parâmetro, eu tenho mais de uma função, então a setinha vai servir para você navegar entre essas funções. Eu já tinha setado aqui um loop, desculpa, uma bateria, tá? Um ritmo. E vamos lá! Apertou uma vez, ele vai sair gravando, só que o legal, vou baixar um pouquinho aqui, o legal é que ele vai fazer uma espécie de contagem. Eu acredito que dê para tirar isso, tá? A maioria dos loops do mercado, você pressiona e já sai gravando. Aqui eu tenho uma espécie de contagem, isso facilita porque eu vou fazer isso com a mão, é muito difícil acertar o tempo com a mão, nesses casos aqui, porque você está tocando a mão da paletada normalmente, para quem é destra no caso, então é bem difícil você acertar o tempo aqui, pressionando o botão aqui, o trigger com a mão, tá? O ideal é sempre usar o pé. O ideal não diria, né? Mas é o mais fácil, pelo menos para mim. Então, bora lá! Contou? E agora eu posso gravar por cima ou simplesmente experimentar o que eu quero fazer. Olha que legal! Eu poderia também usar um pedal de boost, tá? Deixa eu ver isso aqui, ó. Sacou? Deixa eu gravar o overdunda aqui. E agora eu tenho o overdunda e tem duas guitarras. E agora eu tenho o overdunda e tem duas guitarras. Se eu quiser gravar isso daqui, aperto aqui uma vez, ele vai piscar. Aperto de novo. Duas vezes eu paro o loop, tá? Então, bem simples, cara. Agora, se eu quiser navegar aqui, ó, aqui são os presets, tá? O preset 2 já tinha o loop gravado, ó. Totalmente diferente, né? Se eu volto para o preset 1, é o que eu acabei de gravar. O que acontece aqui? Eu gravei o solo na cabeça do loop, né? Ou seja, no primeiro tempo do loop. Por isso que quando eu aperto aqui, ele já sai arregaçando, né? O solo não é uma frase, né? Mas você pode esperar uma segunda volta, fazer uma nota diferente, para você entender onde é que entra um solo, onde é que entra uma frase, onde é que entra um riff, tá? Aqui é apenas uma demonstração. Bom, acabei não falando, né? O setup aqui você tem várias funções, tipo, ó, loop, single. Propriamente eu não sei qual é a diferença dos dois, tá? Mas acredito que talvez o single, ele vai te dar uma função apenas de estudo, ou coisa do tipo. Pressionou de novo o setup, ele vai entrar em outra função. Aqui eu tenho, provavelmente, o tempo, né? 146 batidas por minuto. Eu posso ajustar isso aqui, ó. Tá vendo? Eu posso ajustar tanto o tempo aqui, quanto aqui no tap tempo mesmo. Aí fica a critério. De repente, se eu gravar uma música que já tenha determinado um BPM, você já pode ajustar por aqui. Apertou de novo o setup, ele tem outra função aqui, ó. Apertou de novo ele entra no ritmo, que eu tenho até nove ritmos, ó. Ele vai só até nove. Eu não sei se tem variações desses ritmos, tá? Normalmente tem. Depois é legal dar uma dívida no manual pra entender como é que acessa. Apertou o setup de novo, ele vai entrar numa outra função, ó. Instrumento. Eu não sei o que significa esse STP. Tem uma outra função, que no caso tá desligado, ó. On ou Off. Pode ser a contagem que eu falei pra você no começo. Eu tenho uma outra função aqui também que tá desligada. Função pedal também está desligada. RPD, não sei o que significa. E aí ele volta. Quando ele volta a aparecer o número aqui, seja ele qual for. No caso, eu tô no Pro 7 e 1, tá? Mas se ele aparecer dois ou três, significa que ele já navegou em todo o menu e voltou pra tela, entre aspas, né? Tela inicial, ok? Como eu falei, eu não vou a fundo porque eu não estudei propriamente o manual. E a ideia do vídeo é mostrar que funciona e não fazer um review, embora ele sirva pra isso também. Só ressaltando aqui, é um pedal que está na caixa, é um pedal usado, tá? Eu já recebi essa unidade sem a fonte. Eu sei que ele sai de fábrica com fonte, mas no caso essa não tem, ok? E se você quiser dar uma comparada aqui, até com as fotos, tá? Eu gosto sempre de fazer isso, mostrar o menu de série e tal. Quando o equipamento tem, né? No caso desse aqui, não sei se ele vai ter, mas você consegue ver aí propriamente pelas fotos e comparar que é o pedal que você acabou de comprar, tá? Tem umas marquinhas de cola aqui, provavelmente pra colar velcro, né? Pra grudar no pedal board. Deveria normalmente ter o número de série por aqui, mas deixa eu ver. Não, não é essa informação. Talvez esteja interno aqui no clipe de bateria. Aqui eu também tenho, como eu falei, a função do card, micro SD. Ele também trabalha com USB pra você comunicar com o computador. Auxiliar in, fone de ouvidos tem. Eu tenho o gensync, altinho, não sei pra que serve essas conexões aqui. Mas enfim, a ideia era mostrar que tá funcionando e já aproveitei aqui pra fazer um overview também do pedal, mostrando como ele está e tal. Ele tem um acabamento aqui, meio sparkle, né? Brilhante e tal. Bem bonito, bem robusto. É um pedal que deve durar anos aí, se a pessoa for cuidadosa. Bom, acho que é isso. Comentei tudo. Qualquer dúvida, vou deixar meu WhatsApp também, a gente se fala. Um abraço, obrigado pela compra e até a próxima.